Dá um zoom aqui Juninho, mostra bem aqui ó A toxina da cascavel Ela é um pouco salgada É como se fosse suor Esse animal trata-se da cascavel O animal mais temido Aqui da nossa região É um animal já bem grande Mas primeiro eu vou mostrar algumas coisas Sobre esse animal aqui, que a galera cobra tanto Pergunta como é aquele negócio do O veneno desse animal Em contato com a língua Quando eu degusto o veneno da cascavel A galera gosta de De saber mais um pouco sobre esse movimento Então eu vou aproveitar esse animal E vou mostrar aqui As pras desse animal escorrendo o veneno Vou degustar e vou falar aí diante da Da nossas imagens Esses animais, a toxina desses animais é salgada Sempre eu degusto e passo isso aí em vídeo E vou mostrar isso aqui Vou emprestar a cabeça, vou pegar um pedacinho de pau aqui Para me apresentar Para me apresentar a cabeça desse animal presa Você só pode pegar a cabeça de uma cascavel se for assim Ela está com a cabeça presa aqui Aqui pode pegar Peguei aqui Aqui o animal está dominado Mostra aí, junho A forma de você manter Esse animal É preso Para que você apresente aí De uma forma Sem correr risco De acidente Ó galera Eu vou apresentar aqui as presas desse animal Para mostrar a vocês Como é que é O veneno desse animal Juninho, eu vou abrir aqui a boca dela Com certeza ela vai expelir veneno As presas desse animal Olha gente Ela está sacudindo Mas isso é normal Isso está dentro dos controles Ela está um pouco estressada Ó Ó Juninho, mostra bem aqui Mostra que ela tem duas presas aqui de um lado Mostra aqui Isso é interessante Mostra aqui Ó Ó Galera A casca já está mostrando Ter Ó Duas presas Vê que interessante Mostra bem isso daqui Ó Ela está com quatro presas nesse caso Sabe o que é isso daqui? Vê se tu consegue dar um zoom aqui Mostrando Ó Ela está com Com essas quatro presas Isso não é que o animal seja diferente dos outros não Gente Ó aqui Ó Essa Essa presa que está aqui É por baixo Essa daqui ó Ela está Ela está sendo substituída Ou seja As cascavels trocam de presas É Frequentemente Então sempre que você abrir a boca de uma cascavel Vai ter As quatro presas Ou seja Duas de cada lado Que nem eu estou mostrando aqui Ó Elas também tem uma Uma membrana Que cobre aqui a presa Ó É uma pele Que cobre essa presa Escondendo a presa do animal aqui Ó Vê que animal Dá umas presas grandes Olha o tamanho Mas também já é uma cascavel bem Já é uma cascavel bem Como é que se diz Uma cascavel bem adulta Ó Eu vou aqui Eu vou botar Ela para espelir um pouco do veneno Para que a gente deguste esse veneno Mostrando Que sabor tem o veneno da cascavel Ó Observe aí Já tem Ó Quando eu começo a pressionar aqui As glândulas de veneno desse animal É por trás do olho Então quando eu começo a apertar aqui Ó Observar a presa Tá vendo a presa A presa sai no veneno aí Ó Observa aí Ó Mostra isso aí Quando você pressiona aqui Ó Ó A presa Tá saltando o veneno aí Tá vendo Dá bem o zoom aqui Para a gente mostrar para a galera Como é que funciona isso daqui Olha gente Tá aqui É a toxina Da cascavel Eu vou degustar E vou passar aí Qual o sabor que tem essa toxina Para que a galera Tenha um conhecimento aí Não façam isso Porque pode ter algum ferimento na boca E você pode se atrapalhar Dá um zoom aqui Juninho Mostra bem aqui Ó Ó A toxina da cascavel Ela Ela é Um pouco salgada É como se fosse suor Do corpo do ser humano Então Esse O veneno da cascavel Aqui ó Deixa eu tirar a mão um pouco Aqui na presa Pera aí Deixa eu colocar aqui Ó Vê aí ó Ó Ó Mais outra gotinha Esse veneno aqui gente Ó Mostra aqui Juninho No braço Ó Ó Ele não tem Efeito É Tocando na pele Tocando na pele Que nem eu estou fazendo Aqui ó Ele não tem efeito Não Ele é salgado E não tem efeito Na pele Não Se você tiver Algum corte É No local Vai criar um edema Aqui no local Mas nada Não vai ser nada Nada grave não Então É assim que a gente Apresenta esses animais Mostrando Aí o O O poder da toxina E outra coisa Esse animal Só vai se tornar Perigoso Se você Deixa eu prender aqui A boca dela aqui Ó Esse animal só vai se tornar Perigoso Se Ela conseguir Inocular o veneno Com essas próprias presas Dá um zoom mostrando Outra coisa galera Que a galera Pede sempre Que o rei das serpentes Mostre É os órgãos de Jacob São da Da Cascavel Ó Os órgãos de Jacob Da Cascavel Gente É Esses Esses buraquinhos Aqui ó No céu da boca dela Vê aí se consegue mostrar Juninho Tá mostrando bem Aí no meio da boca É o órgão de Jacob Esse órgão É responsável Para sentir o cheiro A cobra bota Essa língua A língua bífida Para fora E ela consegue Pegar É Captar pequenas partículas De cheiro no ar Levando para que O órgão de Jacob Consiga É Consiga identificar Dá um zoom Bem aqui mostrando O chocalho O maracá Da Cascavel Vim Essa parte aqui ó Que é o que serve Ó Serve para que ela É Quando ela está estressada Ela chacoalha Essa cauda aqui Mostrando É que está um pouco Estressada E está naquele local Para evitar Esse animal se envolver Em acidente E também Para não perder O seu veneno O som do chocalho Serve para isso Para mostrar Que o animal está Naquele local Para evitar ser pisado Pela montanha De carne O chocalho O guiso Aqui da Cascavel Não representa A idade da cobra Até mesmo Porque na maioria Das vezes Esse chocalho Pode ter Quinze De quinze A vinte Rosquinhas Dessas aqui E eles quebram Se esse animal Enfrentar Em um predador Ou até mesmo Em uma dança Aqui é um Aqui é um Cascavel macho Então Se ela encontra Outro macho Em uma época Para se acasalar Esse animal Vai Vai Decidir A fêmea Em uma dança Eles ficam Empurrando Ficam forçando Um Outro Elas que Chegam a ficar Com a cabeça Com a distância De quarenta Cinquenta centímetros Do chão Para medir força Um empurrando A outra Para ver Qual é que vence E se acasalar Com a fêmea Eu já mostrei Isso em outros vídeos Mas vamos lá Respondendo a sua pergunta Não tem nada a ver A A idade do animal A gente identificar Por esse guiso Aqui Pelo chocalho Porque Isso significa A troca de pele Da cascavel Um tecido morto Que fica para trás Vai Vai permanecendo Uma dessas rosquinhas Aqui Essa daqui tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Olha Se fosse representando A idade Do animal Eu tenho certeza Nas minhas experiências Que Esse animal Aqui tem mais de dez anos Tem de doze A quinze anos É um animal bem grande É um animal bem adulto Então Uma cascavel Desse tamanho aqui Se fosse para ela Ter A sua idade Informada pelo guiso Ela teria que ter De quinze A dezesseis Rosquinhas dessas Na natureza Na natureza Um animal desse Pode chegar A quinze Dezezeis Dezessete anos Essa faixa aí Na natureza Em cativeiro Elas podem atingir Vinte Vinte e dois anos Porque a criação Em cativeiro É diferente Esse animal Não vai estar Diante de perigo Se for Em um cativeiro Que esse animal Receba Os cuidados De quem conhece O animal Porque esse animal Ele precisa De sol Ele precisa Do clima Ele precisa De água Na hora certa Então tudo isso aí É de grande importância Para que esse animal Consiga Ter uma Uma vida Prolongada Esse animal Precisa Da barriguinha Colada no chão A barriga Tando no chão Ela consegue Identificar Pela vibração Do solo Com a barriga No chão Ela identifica Que está se aproximando Pela vibração Do solo Os seus órgãos Que é a forceta L'oreal Órgão de Jacob Se sua língua bífida Faz parte Do controle De identificar Se é uma presa Ou é um predador Que está se aproximando O que é a forceta O que é o que é a forceta Obrigado.